Fala meus amigos e aí gente, tudo bem com vocês galera? Um bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Gente, vocês ocupam o vídeo todinho aí gente, que o vídeo hoje tá bacana viu? Vou tá mostrando muita coisa aí no vídeo de hoje, vamos tá fazendo a colheita, atualizar um pouco da criação aí, também vamos fazer umas colheitas de ovos viu? Então ocupam o vídeo todinho aí, que o vídeo hoje tá bacana viu? Canal de humoral oficial gente, se inscreve, deixa o like, compartilha e ativa o sininho das notificações. Bora pra ali, mostrar mais alguma coisa pra vocês. Cuida galera, cuida cuida gente. Gente, tô aqui mostrando aqui pra vocês né gente, é um dos meus galos aí né, meus galão aí pescoço pelado, pena chata né, genética de pena chata, um pouco arrepiada aí, ou pelele né, não sei como é chamada aí na região de vocês. Gente, esse galo aqui é aquele meu galo pescoço pelado, com pena nos pés né, e como eu falei, pena chata, um pouco arrepiado. Gente, ele tá aqui nessa baia ó, na baia da cerca aqui né, ali do outro lado tem uma ninhada de pinto, tem uns pintinhos lá. Mas gente, esse galo ele tava lá em outra baia, tava tirando o choco das galinhas. Aí gente, é, há uns meses atrás aí, eu emprestei ele a um amigo meu, e trouxe o galo de um amigo meu né, é um índio gigante. E teve um ataque lá dos cachorros, gente, na criação dele, e acabou toda a criação dele né, mas eu até ajudei ele a recomeçar, e eu trouxe esse meu galo de volta gente, só restou ele aqui. Aí ele tava com uma ferida gente, é, num espinhaço dele né. Então meus amigos, como eu tava falando, é, teve um ataque lá né, dos cachorros nele, aí gente, mordeiro aqui em cima dele. É, eu cuidei dele né, tem até um inscrito, tem um seguidor nosso aí que ajudou a comprar os medicamentos. Mas só gente, que não sarou por completo. Viu, é, ficou a cicatriz assim, marrou couro, ficou um pouco mole né. Aí gente, um dia antes de eu viajar ontem, que eu viajei lá pro meu interior, lugar onde eu nasci né, vocês viram aí no vídeo anterior, lugar onde eu quero morar futuramente, onde eu tenho terreno. Aí gente, um dia antes de eu viajar, ele se estranhou mais o galinho de gigante né. O galinho de gigante açoitou, bateu muito nele gente. Passou pela tela ali, pelos plásticos, que a baixa, aonde esse daqui tava era próximo do outro. Aí gente, o outro bateu muito nele, o índice gigante, e acabou gente, que abriu a ferida dele de novo aí, num espinhaço, viu. Abriu, é, coloquei medicamento ontem. Vou tá lá dando uma olhada hoje aí, como é que tá. Não vou mostrar pra vocês, porque o YouTube não permite né. Mas gente, eu passei o medicamento prata, rasgou gente, a ferida abriu novamente né, aonde o cachorro mordeu, não cicatrizou por completo. A crista dele ainda tá um pouco ali também, ferida se recuperando né, ó. Eu passei o medicamento prata. Aí daqui a pouco gente, quando eu terminar o vídeo, eu vou dar uma olhada pra me ver né, porque eu tenho medo de criar bicheira né, de virar uma bicheira, criar bicheira aí novamente. Mas é um galo bom gente, grande ó, carcaçudo, muito grande mesmo. É, tô lutando pra manter a saúde desse galo né, como eu falei, ele escapou da morte, porque os cachorros, eram 5 cachorros lá, se não me engano, 5 ou era 4 que atacou aqui a criação do meu amigo. E acabou prejudicando aí eu e ele né, porque ele perdeu as aves dele, o meu galo ainda tá se recuperando das mordidas dos cachorros. Aí tá ali gente, vou mostrar, tá aí ele aí ó. Tá aqui nessa baia separada, tem bebedouro aqui, tem ração. Aí meus amigos, eu viajei ontem também, vou falar sobre isso aí, tentei trazer alguma ave nova pra cá, não consegui né, mas lá no meu interior onde eu moro tem muitas aves modeladas gente, galinha sura, entendeu, tem umas aves lá bacana, pavão, que não deu pra me trazer, mas eu vou, galo sura também lá tinha, eu vou adquirir gente, uma ave sura aí, umas aves diferentes aí pro nosso criatório viu, se Deus quiser, e eu ia arrumar uma galinha de fora gente, pra me fazer o cruzamento com ele aqui, mas só que, como a ferida dele aqui em cima abriu de novo, aí não vai dar pra mim fazer isso agora viu. Então tá aí ó, nosso reprodutorzão aí, espora muito grande né gente, ainda tenho que dar uma serrada aí nas esporas dele ó, bicho é bruto viu, é irmão do galo vermelho. Aí ele tá aqui nessa baia gente, separado, daqui a pouco eu vou olhar aí como é que tá a ferida, se fechou mais um pouco, se abriu, como é que tá, pra não criar bicho novamente. Vamos dar uma saída aqui, e nós vamos mostrar as outras aves ali pra vocês. É isso aí meus amigos, ele tá aí nessa baia, aqui é a baia onde fica o meu espintinho aí, filho do índio gigante, tem mais novos, ou já tá falando aí sobre o galo índio gigante também né gente ó, aí ele tá aí nessa baia. Esse frango aqui meus amigos, vou mostrar aqui pra vocês, esse frango aqui ó, é filho dele, filho desse galo aí que eu acabei de mostrar ó, é o meu franguinho em pena chata, vou botar ele pra cá pra gente mostrar ele aí, tá aí ó, é filho, esse franguinho gente ó, é filho desse galo que eu acabei de mostrar aí, pescoço pelado né, com pena nos pés e pena chata, a pena dele é um pouco levantada, pena de bico ó, vocês tão vendo aí, olha como tá lindo e grande gente, esse frango ó, bem novinho gente, olha, que maravilha, pena chata ó, tá vendo ó, como as penas dele é toda arrepiadinha gente, muito top esse franguinho gente, ó, bem mansinho, tá ficando lindo gente, lindo de verdade, grandão ó, canela grossa, vai ficar um baitedão reprodutor, aí aí tá as outras franguinhas gente, nascida de ovos verdes, tão por aqui solta, as pintadas também tão por aqui ó, algumas penas chatas, tem dois machos aí pelo meio, e aí a baia dos franguinhas né, dos pente filhos do galinho gigante, como eu falei a gente vai já, já tá falando aí sobre ele, aqui tem outro ó, também ó, nascida de ovos verdes, pescoço pelado ó, tá mudando as penas do rabo, caiu agora gente, franguinho novo aí, chegando, boa mesmo, show de bola, depois atualizo os pintos pra vocês gente, no final de tarde vamos, fazer a colheita aqui também gente, se der né, olha aí gente ó, como esse frango tá bonito e top meus amigos, olha aí ó, bicho tá bonito gente, vai ficar grande, viu filho do galzão ali, pena chata que tá se recuperando, das mordidas dos cachorros, gente ainda não coloquei o comedor daqui, vou colocar, tô com comedor novo, pra colocar aí, olha que galinha enorme gente, essa galinha, é uma franga, eu não vi essa galinha botando, gente mas essa bicha tá muito, gorda gente, muito grande, parece que a bicha tá inchada, mas é saudável, com bastante, tá grande gente, olha aí o tamanho dela, não consegue nem andar gente ó, eu tô querendo gente, tirar uma cruza dela, com um dos galos, é frisado ou pena chata, porque essas galinhas aqui, tem muita pena, certo que ela tá gorda, não é só de pena, mas ela tem muita pena, aí o frisado ó, com ela aí, aquele meu frango frisado, que eu tenho ali ó, dá bom com ela, porque ela é bem cheinha, tá vendo ó, uma franga ainda nova, ainda não vi ela botando, mas bastante boa e de qualidade, então gente, vamos aqui, mostrar um pouco das avas aqui, fazer alguma atualização, pra vocês aqui do criatório, aí tá, as baia né, a baia dos pintinhos, dos franguinhos, gente, estão crescendo, depois eu atualizo eles aí, pra vocês, estão comendo bastante ração, estamos por aqui, pelo criatório já gente, a gente viajou ontem aí né, mas graças a Deus, a gente já está, de volta aqui, na nossa casa aqui, com as avas, com a criação, com o criatório, tem até ovo aqui gente ó, num chão aqui ó, que as aves botam, e acabam se patifando, aí ó, vou deixar aqui, daqui a pouco a gente vai passar, fazendo a colheita aí, tentar fazer um videozinho, mais ou menos curto aí, aí tá os pintinhos gente, os franguinhos ó, tem uma galinha carijó aqui dentro, comendo bastante, estão crescendo bem gente, esses pintinhos ó, olha aí ó, como tão linda, filho daquele galinho de gigante né, deixa essa carijó sair daí, sai, olha gente, essa daqui é uma, que é mãe deles aqui ó, com galinho de gigante, viu, com a racinha de gigante, galinho de gigante gente, olha aí, elas estão brigando, para comer ali no coxo gente, estão comendo bastante, galinho de gigante gente, é uma raça muito boa né, para vocês que querem aí, fazer melhoramento, nas aves de vocês, eu indico a vocês aí, aí meus amigos, eu vou aqui na baia, vamos aqui, eu vou já já passar aqui na baia, das galinhas, que estava com galinho de gigante gente ó, as penas chatas, por aqui, os carijó, os guiné estão aqui ó, as galinhas da Angola gente, aqui gente, está o meu frango frisado, vou tentar mostrar ele aqui, para vocês, o que eu quero usar, no cruzamento, com aquela franga, que eu mostrei ali, de grande poste, as galinhas por aqui ó, algumas franguinhas, alguns pintinhos aí, olha aí gente, olha, bom demais gente, criar galinha gente, eu indico a vocês aí, que tem um sonho né, de criar aves aí, criar aves aí, galinhas, crie gente, crie que é bom demais viu, alivia o estresse, e outra coisa, você tem o ovo para comer, pode vender, tem a galinha para comer, se quiser abater, tem os pintinhos para vender, é bom demais viu gente, aí está o galão aqui, amarrar as galinhas aí, final de tarde gente, eu vou passar ali na baia, de reprodução né, do galinho gigante, a gente vai passar lá, daqui a pouco, hoje é segunda-feira né, serizadinho aí, o galão aí, ele não está conseguindo cobrir gente, esse galo, ele está mancando da perna, eu não sei o que ele tem, está com dois dias já que ele está assim, não sei o que foi que ouve, se foi ele descendo do puleiro, mas ele está, meio baqueado, a perna aí gente, está a perna, direita ó, vou tentar mexer com ele aqui, bora macho, se mexe, aí ó, está vendo gente ó, essa perna aqui dele ó, está tipo duro ó, está vendo ó, ele não está conseguindo andar direito, eu acho que eu vou ter que prender ele gente, e soltar algum dos outros galos viu, ou esse frisado que está aqui, que eu vou mostrar para vocês, ou aquele que eu estava mostrando lá, que também está se recuperando, pior que eu estou sem medicamento, para aplicar nele aqui gente ó, ele está mancando, está mancando da perna direita ele, eu acho que foi o mau jeito que ele deu, que costa aqui por baixo não tem, já olhei, deve ser algum ferimento, que ele tem aí talvez, um galho muito grande aí, nosso melhor reprodutor, que a gente tem de grande poste, ali está o sobrinho dele gente, aqui atrás aqui ó, aqui tem o sobrinho dele ó, que é o nosso frisadão, para lá macho vai, vou entrar aí para mostrar ele gente, que eu vou me empaiar, mas botar ele para ali, aí ó, frango frisado gente ó, estou pensando em usar, em cruzamento aí, ele aí ó, está grande viu gente, se tornar um galhozão aí, massa grande viu, ele está, crescendo as pernas do rabo novamente, ele não é suro gente viu, é o doido de gente, para arrumar uma galinha sura, para me botar com ele aqui né ó, com esse frisado ó, mas como eu falei, aqui na minha cidade é difícil, eu tenho que buscar em outras regiões, em outras localidades aí, em outras cidades, que a galinha sura aqui, é muito difícil gente, essas galinhas, modeladas né, essas minhas árvores já trouxeram, de outras cidades né, ele aqui também gente, é filho do galizão lá, pena chata, que está se recuperando das feridas né, aquele galho, que os cachorros morderam, ele aí, frisadão, piché grande viu gente, também, novo ainda, os galhos são novos, passar aqui galera, na baia, das galinhas, que estava com um galinho gigante gente, vou atualizar ali para vocês, fazer uma pequena atualização aqui para vocês, aí aquele pena chata estava aqui gente, mas eu tive que tirar ele, porque o índio gigante passou para cá, aí estava brigando com ele, aí tem essa galinha aí ó, e tem outra ali, que está ali debaixo gente, vou até olhar se tem ovo aqui, porque ela está choca, vou ter que prender ela, soltar essa galinha aqui, que ela está só, não sei se eu vou botar a galinha aqui gente, aí tem uma galinha aqui debaixo gente, ó, tem um ovo aí ó, tem até um ovo aqui, passar a coelha no ovo aí, já já para a gente pegar, ela já comeu, já saiu hoje, porque ela está choca gente, é uma galinha pescoço pelado, acho que ela é irmã dessa daí, aí gente, eu não sei, se eu vou reformar essas baia aqui, que estão aqui ó, olha as penas chatas aí, bebendo água gente, aquela dali é de ovo verde, essa daqui é de ovo normal, mas ela é pena chata, então gente, eu acho que eu não sei gente, se eu vou reformar essa baia aí, estou pensando em abrir aí, deixar aberto aí, fazer um local para as aves pôr aí, entendeu, fazer um rininho aí alto, porque vou soltar todas as galinhas gente, eu vou falar aqui para vocês, o que que eu quero fazer isso, vou soltar todas as aves, eu acho que se eu for fazer cruzamento, se eu for fazer cruzamento agora meus amigos, vai ser só, se eu arrumar alguma galinha de fora, ou então gente, se for do galo frisado aí, desse frango frisado que eu acabei de mostrar, com alguma das minhas aves aí né, já vai comer o resto da ração aí ó, olha aí gente ó, galinhada aí gente ó, comendo o resto da ração, elas vêm tudo para cá, criação está bacana gente, está bem graças a Deus, não tem nenhuma ave doente né, tirando esses galas aí, que estão com problema ali na perna, aquele lado aí que está mancando, e o outro pena chata lá, que está se recuperando, mas a criação aí está boa, vamos aqui na baia do índio gigante aqui, cuida meus amigos, cuida cuida gente, estou aqui na baia do galo índio gigante né, e eu tenho uma triste notícia, para dar para vocês né gente, mas é assim mesmo, faz parte gente, felizmente o galo índio gigante, ele não está mais aqui nessa baia né, não está mais aqui no nosso criatório, hoje o dono dele veio buscar né, ele não era meu, o galo índio gigante, ele era emprestado, como eu falei, eu emprestei aquele meu galo, pé na chata, pescoço pelado, para um amigo meu né, o dono do índio gigante, aí o dono do índio gigante, veio buscar ele hoje gente, viu, disse que ia fazer uns cruzamentos lá, ou ia vender ele, entendeu, e eu não comprei, porque, já tenho bastante galo aí né gente, estou com bastante galo, e também tirei bastante filhos dele aí, e filhas né, tirei bastante filhos dele lá, do galinho gigante, mas também gente, era um galo muito bom, enxedor né, mas só gente, que era um galo, um galo muito brigador, muito briguento viu, ele açoitava os outros galos, não dava para criar, ele perto de outro galo, tinha que ser só ele no terreiro, só ele numa baia, tinha que ser uma baia, com ele, longe de outro galo né, ele vivia brigando com os galos, ali do outro lado, aí gente, por enquanto as galinhas, ainda estão aqui, a mais nova que tem aqui, é essa preta, a preta aqui ó, filha de uma galinha preta, caipira que eu tinha, que eu vendi ela, com os pintos, essa daqui também, essa daqui também é mais nova, as duas mais novas, essas duas aqui, essa daqui é a mais velha, que eu tenho, aí gente, eu acho que, eu não sei, se eu vou vender essas aves, essas galinhas, ou se eu vou assaltar elas, no terreiro, e também tem essas duas aqui, pena chata né, tem um seguidor meu aí, que está querendo adquirir, essas aves, comprar né, não sei se eu vou vender ainda, são as minhas duas maiores galinhas, que eu tenho, caipira e de capoeira, legítima, são as galinhas, é, são as galinhas, pena chata, de capoeira gente ó, entendeu, galinha pena chata, e elas são, não são tão velhas, são da idade dos galos aí, dos meus polacos, mais velhos, entendeu, elas tem aí uns dois, entrando para três anos, mas ainda põe, estão pondo, essas galinhas aqui gente, estão pondo, aí eu botei gente, duas ninhadas para chocar, dessas aves aqui, mas eu botei os ovos misturados, com ovos das galinhas, que estão soltas, que eu botei junto com as galinhas, ovos das galinhas frisadas, que estão soltas, e também eu botei, ovos daqui misturados, das galinhas de ovo verde, entendeu, eu estou com duas ninhadas, mas é misturado, todas as duas, ovos dessas aves aqui, e de outras aves também, que estão ali soltas no terreiro, com os outros galos, aí gente, eu não vou tirar mais cruzes delas aqui, acho que com nenhum galo, esse ano, estava tirando com índio gigante, aí o dono dele rebuscar hoje, o rapaz lá, o dono do galo, aí não vai dar para mim, continuar os cruzamentos aqui, felizmente, com índio gigante, mas os ovos que elas botaram aqui, gente, eu acho que até, quando elas chocar, vai estar galado, do galo índio gigante, do galo que estava aqui, viu, as galinhas muito boas, gente, carcaçuda grande, olha, linda gente, essa galinha, viu, tem um rapaz querendo comprar, gente, essa galinha por 200 reais, e aquela outra ali também, né, vamos ver aí, se ele, eu estou pensando em vender, gente, essas duas aqui por 500, para ele, né, se ele resolver querer as duas, né, porque ele estava querendo essa daqui por 200, e essa daqui também tinha para laveado, mas eu não me lembro o preço, mas o valor é esse daí que eu falei, que são as galinhas de capoeira legítimas, gente, caipira mesmo, essa pretona aí também muito boa, é franga nova, essa preta aí, as outras aqui já são um pouco mais velhas, margem da põe, são as boas chocadeiras, boa mãe, são as galinhas modeladas, né, as galinhas, é, caipira, as galinhas de pena chata, ou pela ali, aí estão 100 galas aqui, gente, vão ficar sem galas, é o jeito, viu, olha aí, ontem, ontem de ontem, eu botei verde para elas, comeram as folhas da bananeira, as outras estão deitadas aí, é linda, gente, essa galinha zona, olha, que galinha de capoeira legítima, meus amigos, olha aí, essa daqui, é legítima, então, é isso aí, gente, atualizando, o galinho gigante foi simbora, né, foi para outro, criador, viu, não está mais aqui, foi para o dono dele, voltou para lá, aí vou deixar elas aqui, gente, acho que, não sei se ainda acolha a ovos delas, ou se eu, é, desmancho essa baia, né, vou soltar elas, para elas pôr ali junto com as outras aves, estou pensando também, deixar ela aí solta no terreiro, fechar aqui, essa baia aqui, gente, eu estou pensando em desmanchar, toda, né, tirar essa tela, e deixar tudo aberto aí, para as aves andar, e a outra lá de trás, eu vou colocar um ninho para as aves, pô, fazer uns ninho lá, mas também, gente, eu estou pensando em colocar as duas ninhadas, que eu botei para chocar, estou pensando em botar, pelo menos uma ninhada aqui nessa baia, até começar o inverno aí, né, falta acho que uns 5, 6 meses, para começar o inverno, por aí, dá tempo para os pintinhos crescer, que eu estou sem local, para colocar as galinhas de pinta, aqui está a franga, gente, aquela franga mais velha, né, que estava nessa baia aí, aqui também, gente, ó, estou pensando em desmanchar, tirar essa tela, que eu não vou, colocar a pinta aqui, aí dentro agora, eu acho, eu estou falando, eu acho que eu vou melhorar a coberta ali, vou fazer outro, local para as aves pôr, para essa franguinha pôr, né, porque elas estão pôndo ali de trás, eu vou pegar uma vasilha ali, gente, não sei se vai dar tempo, a gente colheitar os ovos, olha o frangão, gente, olha, meu frango, branco, como está bonito, gente, olha, aquele frangão branco, ó, filho do galo vermelho, está lindo, gente, esse frango, porque está no sol aqui, é, meu nego lindo, está lindo, gente, olha o rabo dele, gente, olha a cauda, olha aí, gente, olha, a cauda dele, como está linda, as franguinhas estão aqui dentro, gente, ó, olha só, aí aqui, gente, tem que fazer a limpeza, suja muito de folha, e está a franguinha mais velha aí, estão todas as pontas, né, graças a Deus, as pretonas aqui, ó, essa daqui está querendo ficar choca, gente, ela está cantando choca, tem outra amarelinha ali, no fundo ali, ó, olha aí, vou coletar os ovos, gente, vou pegar uma vasilha ali, acompanha o vídeo todinho aí, que ainda não acabou, para a gente fazer a colheita de ovos, mas está bonito, viu, gente, criação aí, as aves, é isso aí, meus amigos, vamos coletar os ovos aqui, gente, final de tarde, fazer a colheita aqui, né, aproveitar, gente, ó, um ovo verde, da minha galinha de ovo verde, aquela amarela, né, ela bota aqui na bacia, sem ser a pescoço pelada, só aqui a gente já tem, três, quatro, cinco, né, cinco ovos aí, aí aqui, gente, essa galinha está choca, chocou, está nesse vireiro, para tentar largar o choco, está com dois dias aí já, e eu deitei duas, gente, deitei, é, uma das pintadas, pescoço pelado, com as lá da baia do índio gigante, e das, de ovo azul, e das frisadas, e também eu deitei a galinha branca, gente, aquela minha, de raça, eu deitei ela, botei para chocar também, acho que foi 16 ovos, e na outra foi 15, viu, ovos misturados, lá da baia do índio gigante, com as galinhas de ovo verde, e das minhas frisadas, aqui está, a outra carijosona, gente, galinha muito grande, tem bastante filha delas aí, eu tenho três delas, né, era cinco, morreu, duas, ficou, três, aqui tem marrinha aqui, gente, ó, cheia de ovos, graças a Deus, troquei a caixa daqui, limpei o ninho, coloquei outros cone, gente, mais ovos aqui, bastante ovos, aí tinha, tinha cinco, dez, seis, sete, gente, ó, oito, nove, dez, onze, onze, né, doze, meus amigos, só que já tem doze ovos, vamos ali para os outros rinhos, olha aí, gente, coisa linda, a carijó, bebendo água, e a outra galinha, zona grande aí, outra das carijó aí, ó, aí vamos aqui pegar esse ovo aqui logo aqui, gente, a gente apressar para a gente ir ali para os outros lados, ali para os outros rinhos, pegar mais ovos, bastante ovos, saia daqui, pintinho, saia, olha aí, gente, olha que carijózinho topo, filho das carijó com galinho gigante, crista a bola, olha aí, gente, ó, eu contei os ovos, três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, tem treze, vamos buscar mais ovos ali, aqui tem mais um ninho, aqui, não sei se tem ovos aqui, tem até uma galinha, choca aqui, olha, uma da filha das carijó, chocou, aquela cor de creme, a branca, vou tirar ela aqui, ela chocou, vai, mocinha, aí, chocou, gente, olha lá, vai, vai, hora dessa, gente, quando dá final de tarde, se as galinhas não saem do ninho, que chocou, aqui tem ovos, tem, ó, tem mais dois, ó, mais outro verde, gente, olha, mas rapaz, já tem, acho que é dois verdes ali, gente, ainda colhi mais outro hoje, olha que beleza, gente, ó, vamos voltar aqui todos, deixar os verdes em cima, né, aí, dois verdes já, gente, coisa linda, olha, botando bastante, ó, os verdes aí, botando pra chocar, gente, porque é importante aumentar as galinhas de ovo verde, né, vou aqui nesse outro ninho aqui, gente, da churrasqueira, meu cachorro tá latindo aqui, era rapaz, olha, gente, aqui na churrasqueira, olha aí, desculpa, silêncio, olha aí, gente, ó, mais três, quatro, cinco, mais cinco aqui, lá tinha doze com mais dois, né, acho que era doze, que tinha, era quatorze, gente, perdi a conta, contar de novo aqui, três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, é, acho que tem quinze aqui já, aí, dezesseis, dezessete, ó, peguei dois, o prato vai ficar pequeno, dezessete, dezessete, dezenove, vinte, acho que já deu vinte ovo aqui já, gente, muito ovos hoje, as galinhas botadas, né, acho que vai ter bastante ovos, ainda tem um lá no outro, chiqueiro lá na outra baia, vamos pra lá, pra outra baia, onde eu tava lá, no começo do vídeo aí, depois ainda vamos colher da soranga ali também, é isso aí meus amigos, eu vou deixar esses ovos aqui, gente, tá muito pesado, tô até com medo de derrubar aqui, ó, eu vou pegar o ovo daqui, gente, eu vou ter que desmanchar isso aqui, é o jeito, porque tá muito feio, eu vou até abrir aqui, pras galinhas ficarem entrando e saindo, porque já entrou outra franga aqui pra dentro, já tem um pinto aqui também, ele não tá conseguindo sair, que entrou, um dos carijózinhos, lá da baia daqueles pintinhos, ver se eu pego ele aqui, vou botar ele pro outro lado, olha gente, olha, como é bonita, era rapaz, crista a bola, gente, puxa brabo, vou pegar só com a mão ele aqui, mas peguei, deixa ser danado, olha gente, como é bonitinho, se for macho, vai ser bonito, a crista dele aí, nem crista tem, um pouco, muito pelado, é dos primeiros aí, filhos do índio gigante, com as galinhas carijózinhos, botar ele aí, do outro lado, pronto, vamos ver se tem algum ovo aqui, gente, ver se tem não, que tem né, tirar essa galinha aqui, pra resselar, vai mulherzinha, sai, não quer sair ela, gente, a ganchada aqui, saiu, vixe, quebrou o ovo, olha, quebrou gente, só tinha um mesmo, só, quebrou, olha, nem vai prestar, pra me colheitar, tem que jogar, ela quebrou, tão imprensado que é, a choca, tem que prender ela ali, com frisado, pra largar o choco, e vou fazer aqui gente, um rinho aqui, pras galinhas botarem, o jeito que não vai ser baia, mais de galinha, nem de galo, vou abrir tudo aqui, deixar tudo aberto, vou ter que jogar esse ovo aqui, tá aí ela aí, acho que esse ovo é dela, ou é da outra, pescoço pelado, ela chocou, jogar logo esse ovo aqui, por cima, pausar o vídeo aqui, é isso aí gente, infelizmente o ovo quebrou aí, não deu pra gente tirar ele, o ovo aí, aí gente, amanhã eu vou ajeitar isso aqui, começar a organizar, fazer a limpeza de tudo aí, vou abrir aqui, vou fazer só um local, pra elas pôr, não sei se eu deixo essa baia, se eu desmancho, né, que, tô pensando em colocar uma galinha, com pinto aí, porque os pintinhos novos, com a galinha, eles seguram em qualquer canto, né, agora o galo, quando, tava aí o índio gigante, ele ficava saindo, querendo brigar com os outros galos, vamos ali coletar, os árvores da suranga ali gente, muita correria, gente, o vídeo já tá chegando, em 30 minutos aí, mas é que tá meus amigos, a minha suranga mais, mais velha e mais nova aí ó, olha, olha que frangazona, topa aí gente, olha as pretinhas aí, que linda gente, olha, as amarelas aqui, pescoço pelado, tem essa daqui também, muito linda ó, acho que todas já estão pondo gente, opa, pisei no dedo aqui dela, olha gente, que frangona bonita, essas daqui gente, são filhas das minhas carijó, olha aí ó, filha das carijó, com galo vermelho, que tal o irmão delas aí ó, o carijó, pescoço pelado ó, muito lindo o frangão aí ó, ele que tá tomando de conta delas aqui agora gente, cuidando delas, olha aí, bonito gente, valente, açoito o outro irmão dele, o frango branco, com o pênis nos pés, brigando pelas frangas, ali ó, o branco ali correndo, olha na área, o outro correu atrás, e aí, ó a briga, vamos brigando, vamos aqui olhar se elas botaram oi gente, mas gente, olha a qualidade dessa franguinha gente, olha aí ó, qualidade ó, bem pretinha gente ó, o olho dela acho que é preto, um pouco de pena nos pés, muito linda essa franguinha, primeira postura, todas elas aqui ó, as vermelhinhas também, olha, coisa linda gente, olha, muito linda, viu ó, as outras pretas aqui, são três das pretas, aqui tá o irmão delas, você tá valente né rapaz, brigando, vocês direto brigando com o seu irmão, olha aí gente, olha aí ó, e as outras tão aqui bebendo água, gente, deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações, gente, deixa o like aí pra gente, pra fortalecer o canal, vamos olhar se tem ovos aqui gente, que eu deixei os ovos ali, em cima da casinha, mas vou ver se tem mais ovos aqui, das frangas né, vamos ver aqui gente, bastante folha aqui, perigoso até ter cobra aqui, olha aí gente, olha, mais ovos aqui ó, aqui tem, dois né, quatro, cinco gente, aqui tem mais cinco ovos, já perdi até a conta, enquanto ovos, as galinhas botaram hoje, tem que pegar aqui direitinho, que senão vai quebrar, aqui gente ó, mais cinco ó, elas põem aqui de trás, aí gente, vou ter que dar uma desmanchada aqui, fazer umas mudanças aqui ó, essas cobertas, porque as partes de coqueiro estão, tudo é seca já né ó, vocês estão vendo aí, caiu tudo aí já, o local onde as frangas moram né, e veem aqui e dormem, elas estão saindo, eu deixo aqui aberto, tudo solto, é isso aí gente, vou levar aqui os ovos ali, para a vasilha, para a gente estar encerrando o vídeo, eita meus amigos, cheguei aqui gente ó, bastante ovos, Sã Maria, cuidado medão aqui para não quebrar, boa colheita, hoje graças a Deus, uma boa colheita, até, bastante pena aqui, das ovos aqui, das galinhas, olha aí gente, o tanto de ovos, que as minhas ovos botaram hoje ó, não deu para me, contar mais gente, está em 25 eu acho né né, agora 20 e pouco ó, colhi mais 5 ali, acho que deu mais ou menos, acho que uns 30, só hoje gente, bastante ovos aí mesmo, então é isso aí meus amigos ó, as ovos botando bastante, vou estar encerrando o vídeo aí viu, obrigado a todos, que acompanhou o vídeo até aqui, que deixou o seu like, que se inscreve aí no canal né, obrigado a todos que já é inscrito gente viu, obrigado mesmo de coração, a cada um de vocês, está pesado gente, deixar aqui porque está pesado viu, valeu meus amigos, até o próximo vídeo, se Deus quiser, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, e ativa o sininho das notificações, valeu meus amigos, um abraço, compartilha com os amigos gente, para se inscrever no canal, que gosta de criação de galinhas, de aves, e deixa o like, senta o dedo no like aí, para fortalecer nosso canal, comenta aí viu, valeu gente, um abraço, e as aves produzindo, bastante ovos, valeu galera, fui.